Fala galera do YouTube, galerinha do canal, a força do interior, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui hoje no canal e esse vídeo de hoje é muito interessante, nós vamos aprender aqui como é que faz uma armadilha para capturar abelhas e antes da gente começar esse vídeo, eu queria que vocês desse seu joinha, desse seu like, se inscrevesse no canal, compartilhasse nossos vídeos para cada vez mais a gente se tornar mais relevante na plataforma do YouTube aí, que é onde a gente vem aí mostrando nosso trabalho, tá bom? Como vocês sabem, eu montei o apiário dentro do açaizal e as primeiras abelhas eu comprei, mas as próximas agora eu quero capturar porque a gente tem que ir também atrás da economia, nem todo tempo a gente tem o dinheiro para estar comprando as coisas e também pela questão de eu ter que ter abelhas diferentes dentro do meu açaizal para fazer a polinização quanto mais abelhas diversificadas sem ferrão, melhor é o posicionamento dos cachos em termos de caroços bem-sucedidos, tá bom? então vamos lá galera, vamos tentar fazer um vídeo rápido aqui, para não sair longo o que é que a gente vai precisar? de duas garrafas pet, uma para usar inteira e a outra para a gente usar essa parte dela, certo? aqui dentro já foi colocado o feromônio, o que é o feromônio? é o atrativo que vai atrair abelhas que você quer capturar essa aqui que eu quero capturar é a jatai ou então a mandaçaia esse atrativo é para esses dois tipos de abelhas sem ferrão então eu lavei o litro bem lavadinho, sequei ele, coloquei o produto dentro e já secou o produto dentro, tem só um restige aqui, mas já já seca porque é muito rápido para secar, certo? então beleza, feito isso, você vai cortar a garrafa pega a garrafa pet e corta um pedaço igual esse aqui para que esse pedaço? já já você vai saber você vai pôr nessa posição na lateral da sua garrafa vai pegar uma caneta, vai marcar a rodinha lá marcou? você vai pegar o estilete e cortar até você fazer a boca lembrando que essa boca, galera, é para encaixar essa outra boca e tem que ser bem apertadinha, não pode ser folgada, tá bom? ok, feito isso, aqui eu já peguei o papelão você pode fazer com jornal também já fiz o furo, aonde vai mais ou menos aqui então eu vou pôr a caixa e já vou deixar certinho com o furo pronto, feito isso eu já venho na parte de cima com esse pedaço de papelão para poder fazer a vedação aqui na parte de cima por que o papelão? porque o papelão vai reter o calor aqui dentro vai fazer com que as abelhas se sintam confortáveis e não vai correr o risco de abandonar aqui então dessa forma você consegue atrair a abelha para ela permanecer aqui e ela sentir que é uma casa segura que tem um clima bom aqui dentro que é tudo escuro não tem excesso de umidade essas coisas pronto, feito isso, galera eu já deixei as fitas aqui mais ou menos cortadas aí a gente pega e trava aqui trava dessa forma para ficar desse jeito está vendo? essa parte de baixo aqui a gente faz assim dá uma apertadinha para o lado dá uma apertadinha para o outro e droga e passa uma fita para travar olha aí que a fita grudou aqui vou fazer aqui ficar mais bacaninha olha quero lembrar vocês que isso aqui funciona essa armadilha aqui é muito boa funciona, funciona mesmo se tiver abelha no lugar pega e pega bem mesmo eu quero ver se eu capturo aqui uma canuda, uma jataí uma mandaçaia porque é importante a gente ter a diversidade de abelha no nosso plantio, né? eu vou fazer duas armadilhas dessas uma já está pronta aqui já já eu mostro a vocês e essa eu estou fazendo aqui para vocês verem como é que fica pronto, feito isso galera o buraco está aqui está tudo vedado já foi feito o processo do do atrativo dentro esse atrativo eu comprei ele no Mercado Livre esse atrativozinho comprei ele lá porque esse tipo de abelha que eu quero capturar para a gente capturar o tipo de abelha que a gente quer tem que ter um atrativo então quando eu capturar essas abelhas eu já não preciso mais comprar porque eu vou ter eu mesmo próprio vou ter, né? pronto galera feito isso vamos enrolar nossa armadilha no plástico preto eu escolhi esse plástico preto porque é o que eu tenho disponível aqui mas se você tiver aquele saco de lixo você pode utilizar também aí fica esse teto da engenharia de vocês aí tirar aqui mais um dois pedaços de fita tudo aqui é material reciclado a única coisa que não é reciclado é o a fita isolante, né? então o resto aqui tudo é reciclado para a gente estar aí ajudando o meio ambiente não jogando isso fora que tem utilidade e ajudando a gente fazer a nossa captura das abelhas identificando até o buraco está aqui dá aquela torcida bacana vou passar a fita então aqui a gente está dando um destino as coisas que foram descartadas e ao mesmo tempo ajudando a gente exerciquei o buraco exerciquei o buraco passo ele ajeito aqui já está identificado agora vou passar aquela fita para vedar aqui com a caninha a nossa armadilha quanto mais vedado melhor para que a beija se senta confortável pronto feito isso vou encaixar a peça agora que é mais complicado aqui porque é muito apertado tem que ser o buraco feito isso galera já passei o feromão aqui também e está aqui pronta a armadilha fiz esses cabelinhos aqui como vocês podem ver aqui porque aqui vai ajudar de vir algum predador aqui formiga uma cobra entrar um bicho entrar aqui ele não vai conseguir possa ser que aconteça então está aqui a primeira que eu fiz a segunda e essa aqui é a primeira então está aqui essa aqui eu não fiz um negocinho deixei a boca da garrafa certinho mesmo e esse daqui eu fiz então do jeito que está aqui a gente vai lá na mata e pendura lá um lugar estratégico lá se você já tiver uma abelha lá que você encontrou é uma abelha sem ferrão lá que você encontrou você põe próximo dela se você não encontrou nenhuma você vai na sorte mesmo e muitas das vezes dá certo você vai lá encaixa ela lá numa árvore e deixa lá cada 3, 4 dias 8 dias você vai dar uma olhada até a hora que você capturar tem vezes que você captura muito rápido tem vezes que passa mês sem capturar então é sempre bom você ir lá olhar a sua armadilha então está aqui aqui a armadilha que eu vou utilizar para me tentar capturar canudo já está aí ou manda saia através desse atrativo você que não não sabia como capturar abelha agora você já sabe como é que é feita a captura das abelhas são dessa forma as abelhas sem ferrão e a intenção do nosso canal é isso é eu aprender passar para vocês na prática se deu certo se não deu como é como não é e assim a gente vai mas eu acredito que vai dar certo sim a armadilha está bem feita está no padrão e já já a gente vai fazer um vídeo instalando elas no mato aí você vai acompanhar com a gente e vamos pedir a Deus para a sorte estar do nosso lado e a gente capturar as abelhas para a gente poder fazer o nosso próprio apiário ali com as nossas próprias abelhas abelhas diversificadas dentro do nosso plantio dessa aí então eu não tenho dúvida que vai dar certo aqui é mais uma estratégia que é feita por vários apicultores já vem fazendo isso há bastante tempo e é funcional funciona mesmo às vezes demora por causa do atrativo que não é muito bom e às vezes pega rápido porque o atrativo é muito bom e chamou a atenção dela essa aqui eu coloquei ontem fiz ontem e depois que o atrativo seca ele fica muito cheiroso é um cheiro extraordinário então aqui nós vamos fazer acontecer e surpreender vocês aí tá bom? é dessa forma aqui que é feito agora nós vamos dar uma pausa aí peço a vocês que se inscrevam no canal deixem seu like ativem o sininho de notificações aí compartilhem nossos vídeos e nos ajudem galera cada vez mais que a gente puder aí pra gente tá sempre crescendo aí no canal fazendo coisas diferentes como isso aqui isso aqui são coisas que não fazia parte do meu dia a dia agora vai fazer parte porque a gente mora no sítio a gente tem que fazer de tudo tem que aprender de tudo né pra no final dar tudo certo um grande abraço fiquem com Deus espero que vocês tenham gostado aí e deixem seu joinha valeu valeu Tchau.